Hoje aqui é um workshop de apresentação dos resultados do nosso projeto de pesquisa e desenvolvimento que está sendo feito sobre o programa de P&B da ANEL. Esse projeto é uma parceria entre a DME, que é a concessionária de energia que financia esse projeto, a PUC Minas, o Instituto Federal, a Prefeitura e vários outros parceiros, incluindo empresas de ex-alunos, que nos ajudam e que nos ajudaram a fazer com que esse trabalho realmente virasse realidade. A gente conseguiu, tanto na PUC quanto no Instituto Federal, ter bolsas ao longo desses anos. A gente teve no Instituto alunos voltados para gerar computação, trabalhando com hardware, trabalhando com software. Aqui na PUC temos alunos também, cursos, por exemplo, voltados para a parte de marketing, parte de divulgação, a própria parte da arquitetura. Então, é um leque muito grande em que a gente vai atingir uma população de alunos que realmente impacta a sociedade, impacta a cidade. Vários seminários que a gente vai para fora e o pessoal reconhecendo, sem a gente falar de alguns produtos que foram criados dentro do projeto. E essa plaquinha de cálculo de mobilidade de carro elétrico e principalmente essa carruagem elétrica, que foi um sucesso para o Brasil afora e para o nacional. Nós conseguimos superar as expectativas que nós tínhamos e hoje a gente tem muita segurança em dizer que o nosso trabalho, o trabalho realizado por seis cursos aqui da Universidade, pelo Instituto Federal, pela Prefeitura, DME, parceiros, realmente é um trabalho que ajuda, que está ajudando o Brasil a realmente evoluir nessa questão da mobilidade elétrica. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti